Ah, eu tenho outro! Aqui, vamos ali, trapa, trapa, vem, 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 vem! Vamos, 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 sai, 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 sai! Aí, beleza, aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá! Vamos, escorregador, vem, 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 vem! Vai, 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 vai! Vai, eu só tenho um! Ah, eu não vou nem assim, não, eu tenho medo, não vou, não! Vai só você, vai, vai! Eu tô medrozão! Vamos fazer o seguinte, vamos comprar alguma coisa pra gente comer, que eu tô com muita fome! Tá, pode ser! Ah, então vamos, então vem, 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 bora! Vai que eu vou chegar primeiro, eu vou chegar primeiro! Não, seu povo! O caminho não é aí não, é pra lá, o que você tá fazendo aí? Vai, é pra cá? É! Nossa, eu já ia me perder, vamos, vamos, vamos! Ai, tô cansadão, vamos descansar um pouquinho! Não, 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 não! O mercado ali na frente! Ah, então vamos, 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 chegamos, chegamos no mercado, chegamos no mercado! Nossa, que mercado longe, hein, tô cansadão! Não, mas o que a gente vai fazer depois? Ah, eu vou comprar uns negócios pra gente comer e depois a gente volta lá pro parquinho! Vamos brincar lá no parquinho de novo Vai na minha frente, eu vou comprar biscoito Então vai logo depois, vem atrás Não demora demais, vai pelo canto Vou comprar um monte de biscoito Desse aqui eu vou levar bem mais de oito Tô com pressa pra brincar lá no balanço Vou correndo por esse caminho novo Bem novo, acho que eu me perdi de novo E agora o que eu faço? Eu tô nervoso Que demora daquele menino doido Vamos atrás pra gente achar aquele bobo Bem bobo Ai, e agora como que eu faço pra chegar até lá? Eu tô perdido Eu não sei como que faz pra chegar até lá Ai, cadê aquele bobo? Olha ele lá! Olha aquele bobo, vamos lá! Até aqui em fio eu achei vocês Eu fui pegar esse caminho novo aqui e fiquei perdido Ah, você é muito bobo, mas vamos comer logo Eu tô com maior fome Ainda bem que a gente te achou Já tá escurecendo Vamos lá comer esses biscoitos agora Vamos aqui, olha o que eu trouxe pra nós Olha aqui, tem mais biscoito aqui Bora comer, bora comer, bora comer Vamos lá no parquinho brincar? Vamos! Então vamos! Vamos!